Obras no trecho urbano da BR-116 devem ser concluídas no segundo semestre de 2025. Estamos aqui no bairro Doutor Rosinha Coab neste momento, já visualizando as obras que estão acontecendo aqui através do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, que informa que a previsão inicial para a conclusão das obras no trecho urbano de Camacuã vão em razão da complexidade de construção dos dois viadutos nos principais acessos da cidade, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2025. Além dos dois viadutos, o trecho também conta com as vias laterais e alças de acesso à rodovia, como é o caso da Nireu José Centeno, do bairro São Luís, e como é o caso deste local onde nós estamos neste momento, mostrando imagens para você. que terá três pistas, sendo uma delas de acesso e duas mãos lá no bairro São Luís, e aqui somente duas pistas de acesso em direção do bairro Coab Doutor Rosinha ao bairro Olaria. Na última visita que nós fizemos da reportagem do Clicamacuã, os operários estavam trabalhando na construção dos gabiões, é um tipo de estrutura armada, flexível e drenante, de grande durabilidade e resistência. Este que nós estamos mostrando para vocês neste momento. Ele é utilizado, este material, para contenção. Este trabalho, conforme apurou a reportagem, conversa com operários, é de extremo cuidado nos detalhes, sendo feito manualmente, pedra por pedra, e que é alojada dentro destas gaiolas. Repórter Primóvia, Adírio Rato Júnior, quarta-feira, o solzinho querendo sair, mostrar as caras. Nós estamos aqui no bairro Doutor Rosinha Coab, mostrando os trabalhos da duplicação da BR-116. Direto da BR-116, o quilômetro 400, ao lado da nova ponte que está sendo construída, e da ponte Erdiga, aqui sobre o Arroio Duro. Nós estamos aqui, às margens da rodovia, para mostrar primeiro a grande movimentação. As dobras estão paradas, até por o motivo do tempo, porque choveu nos últimos três dias. E também, do sol que brilha hoje, da movimentação aí também na nossa cidade. E é claro, aqui nesse momento, onde o trânsito começa a ficar intensificado, e a gente tem uma reclamação do que o local está passando na BR-116. Então, aqui junto conosco, a margem da rodovia, porque aqui nós não temos o acostamento. O rapaz da bicicleta vai chegar ao guarda-reio. Mas, para quem tem que vir aqui no guarda-reio do local, está muito perigoso. O pessoal está aqui, neste momento, também cruzando pelo local. E, neste lado, não tem atravessante pedestre. Houve um acidente aqui, está tendo obras, e o local não está bem sinalizado. Então, neste momento, o que a gente percebe aqui? Que nós temos uma pista aonde está tendo obras, mas muitos estão questionando o fato dela estar a cabeceira da ponte aqui, um pouco desnivelada. Houve aqui escavações, está tendo obras. E, na rodovia, a gente traz informações aqui do local aonde está em obras, tá? Neste momento. E, aqui, o pessoal, então, está preocupado. Segundo o pessoal aqui da construção, não tem problema nenhum. Está tudo bem. Está tendo obras, vai ter modificações, mas, neste momento, não causa perigo aqui a ninguém. O que o trânsito segue aqui, tendo a grande movimentação, as obras estão acontecendo, e, logo, logo, esse preço terá o trecho duplicado, e mais obras acontecerão por aqui. Na rua Luísa Maraninche, que agora tem mão dupla, a nossa reportagem está aqui na esquina da Madalça Pacheco com a própria Luísa Maraninche para mostrar o trânsito hoje tranquilo, nesta manhã de quarta-feira. Parou a chuva, temos, inclusive, sol, e temos que ter atenção no trânsito, porque, na noite, quase aí, né, final da tarde e noite da terça-feira, ainda mais um acidente de trânsito registrado, bem aqui no local. Veículo Gol, que se deslocava aqui junto a Manoel da Seu Pacheco, atravessou a preferencial, veio a colidir com um veículo forte também de cor vermelha, que acabou vindo aqui na Luísa Maraninche, da rua Júlio de Castilhos, para a Madalça Pacheco. Agora, como falei, ela é mão dupla, né, então, muito cuidado aí para o pessoal que se desloca em ambos os sentidos. E nas ruas, é claro aí, que compreendem aqui a Luísa Maraninche também, por ser ela agora mão dupla. Desde a Cidinécio Dias até a Rua Sete de Setembro, o trecho da Luísa Maraninche tem mão dupla, tem no sentido vai e vem, e tem que ter atenção aí dos motoristas que agora param, que agora diminuem velocidade, para evitar acidentes e para mostrar, né, de que sim, houve mudanças em Camacuã, e a atenção dos motoristas tem que estar, é claro, né, de uma forma mais atenciosa, por conta dos vários acidentes em vários trechos e ruas da nossa cidade, aqui de Camacuã. E aí E aí E aí Isso aí, hoje estamos recebendo aqui na UFM, Oficina Chefral Max, o meu irmão, amigo, né, é isso aí, né, Edilon, o nosso candidato, então, está nos visitando hoje aqui, o candidato a vereador por Camacuã, o Edilon de Ávila, hein, então a gente pede aí uma força para vocês, né, pessoal, e se puder aí, esse, tem um currículo, né, que já está nas redes sociais, já postou bastante, né, e também no canal Celemar de Ávila aí, que é meu canal, eu também estou postando também aí, que ele é o nosso candidato, então, que a gente vai apoiar e está apoiando ele aí, e o número dele é o 40123, candidato a vereador aí, te desejo aí bastante sucesso, né, Edilon, que é uma caminhada nova, é a primeira vez que, né, que ele está concorrendo, né, a vereador de Camacuã, então a gente espera aí que ele se ganhar, né, que faça aí, né, um bom legislativo aí para o povo aí de Camacuã. Meu muito obrigado, senhor, Deus abençoe, pessoal, Camacuã pode mais, 40123, isso aí! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!